Olai começa a gritar, quero beijar, quero beijar, quero beijar Foi pra beber, foi pra quebrar E a galera que tá louca pra beijar Se apaixonar, se envolver Quem beija muito, 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 até a boca derreter Foi pra beber, foi pra quebrar E a galera que tá louca pra beijar Se apaixonar, se envolver Quem beija muito, 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 até a boca derreter É festa de peão e muitas aração Galera no fogo do desejo Tem quem quer namorar e quem só quer ficar Vem se entregar, se envolver, se apaixonar Que a onda agora é beijar Foi pra beber, foi pra quebrar E a galera que tá louca pra beijar Se apaixonar, se envolver Quem beija muito, 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 até a boca derreter Foi pra beber, foi pra quebrar E a galera que tá louca pra beijar Se apaixonar, se envolver E beija muito, 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 até a boca derreter É festa de peão e muitas aração Galera no fogo do desejo Tem quem quer namorar e quem só quer ficar Vem se entregar, se envolver, se apaixonar Que a onda agora é beijar Foi pra beber, foi pra quebrar E a galera que tá louca pra beijar Se apaixonar, se envolver Quem beija muito, 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 até a boca derreter Foi pra beber, foi pra quebrar E a galera que tá louca pra beijar Se apaixonar, se envolver Quem beija muito, 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 até a boca derreter Foi pra beber, foi pra quebrar E a galera que tá louca pra beijar Se apaixonar, se envolver Quem beija muito, 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 até a boca derreter Beijo! E aí E aí E aí Obrigado.